Veja bem, esse desenho que aparece ali na integral, ele pode ser visto... Espera um pouquinho, a gente vai lá de novo aqui. Olha só, eu vou definir como diferencial de uma função f de x, a derivada dessa função multiplicada pelo incremento, é o quanto você se afastou do x. Rapidamente aqui, seria mais ou menos assim, você tem aqui um x, aqui o gráfico de uma função, você tem aqui um x, aí você vai e se afasta um pouquinho desse x. Aí você vem cá para um x, mais um quebradinho, e esse quebradinho aí nós vamos chamar ele de dx. Então, o que a diferencial faz, aqui você imagina que é a reta tangente, né? Você imagina que essa aqui é a reta tangente. O que a diferencial faz, é te dar um valor aproximado para a variação que a imagem sofre, quando você sai desse ponto e vem para esse pontinho aqui. Então, se você olhar aqui no eixo y, seria assim, ó. Esse ponto aqui seria o f de x, e esse ponto aqui de cima seria o f de x mais alguma coisa, mais um dx, f de x mais dx. Então, a variação real que a imagem sofre é essa aqui, né? É a imagem desse ponto, desse ponto menos a imagem desse. Então, isso aqui eu estou pensando em um dx pequeno, tá? Então, isso aqui eu estou pensando em um dx pequeno. Agora, quando você olha para cá, ó, quando você olha para cá, olha para esse ângulo aqui. Você tem esse tamanho aqui, e tem esse tamanhozinho aqui também, tá certo? Esse aqui é o dx, esse tamanhozinho. E esse tamanhozinho é o quanto você se afastou do x. Você estava aqui e você veio para cá. Então, olha só, o que eu chamo de delta f, o que eu chamo de delta f é a variação real, é o f de x mais dx menos o f de x. Esse aqui é o delta f. Agora, isso daria, então, a distância daqui até aqui. Isso que eu vou fazer com vocês aqui agora, eu vou dizer o seguinte, isso aqui é aproximadamente, é aproximadamente esse tamanhozinho aqui, ó. Esse tamanhozinho aqui, você poderia chamar de qualquer coisa aqui, né? Chamar de... dy. dy. Então, o que é esse dy ali? Veja bem, esse dy, como é que você calcula aqui um ângulo, né? Como é que você calcula a tangente desse ângulo? A tangente desse ângulo vai ser esse dy dividido pelo dx, não é? Não é esse tamanho aqui, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente? Não é assim que é a tangente? É desse jeito. Agora, essa tangente aqui, o que é essa tangente, na verdade, do ângulo que a reta tangente forma com a horizontal? O que é a tangente desse ângulo? Não é a tal inclinação da reta? Por definição, lá do começo do curso, isso não é a inclinação da reta? É qualquer reta que você pegar, não precisa ser nem reta tangente, qualquer reta que você pegar, o ângulo que ela forma com a horizontal, a tangente desse ângulo aqui, a tangente desse ângulo é que é a inclinação. Só que quando essa reta é a reta tangente, essa inclinação tem como a gente calcular ela, não tem? Não é a derivada no ponto? É a derivada no ponto. A inclinação é a derivada no ponto. Então, olha só para você ver, isso aqui é a derivada da função f. A derivada da função f. Então, a derivada da função f é dy dividido por dx. E está aqui, inclusive, uma justificativa por que a gente pode trocar f' de x por dy dx, por essa razão aqui. dy dx é uma razão entre dois números. É uma razão entre dois infinitesimos, dois números bem pequenininhos. E aí, isso aqui sendo número, você pode pegar esse número e levar ele para lá. Esse levar ele para lá é equivalente, é a mesma coisa que você multiplicar os dois lados por dx. Então, veja que você vai ter assim, que f' de x vezes dx é o dy. E esse negócio aqui é o que nós vamos chamar de diferencial. Eu disse que não ia falar na parte algébrica, mas eu acabei falando. Então, a diferencial me dá o valor desse dy. E o que é o dy? O dy é aproximadamente igual ao Δy. desde que o dx seja pequenininho. Se você fizer no geogébrica, você verá que se esse dx for pequenininho, uma curva fica praticamente grudada na outra. O erro que se comete é muito pequeno. Então, o que eu vou definir como diferencial é esse produto aqui. Esse dzinho também pode ser visto como a diferencial de y igual a x. A diferencial de x é dx. Então, é isso. Agora, esse operador, como ele está sendo criado aqui, ele goza de umas propriedades muito bacanas, que são as mesmas propriedades da derivada. Ele é linear. Isso é muito importante. Ele é linear. Esse operador aqui, ó, d, ele é linear. O que quer dizer ser um operador linear? Significa que nós podemos fazer algumas coisas com ele. Por exemplo, nós podemos colocar assim, diferencial de uma função, mais outra função. Diferencial de uma função, mais outra função, vai ser a diferencial da primeira função, mais a diferencial da segunda função. Depois, e também muito importante, o que que acontece quando eu tenho uma constante aqui? Eu tenho uma constante vezes uma função. Quando o operador é linear, essa constante aqui pode entrar e pode sair. Pode entrar e pode sair à vontade. Uma constante multiplicativa, tá bom? Constante aditiva, não. Então, essa constante pode sair para lá, ó. Então, isso aqui vai ficar assim, K vezes diferencial de F de X. Isso aqui é um negócio que eu vou lembrar vocês o tempo todo. Que a diferencial, ela é linear. Então, eu posso fazer tudo isso. Eu posso separar a diferencial da soma na soma das diferenciais e posso retirar a constante aqui de dentro do operador ao meu gosto, à vontade. Só para não dizer que a gente não deu nenhum exemplo, vamos supor, vamos chamar aqui exemplos. Exemplos. Como é que você calcularia a diferencial da raiz de X? Bom, a diferencial da raiz de X é a derivada da raiz de X multiplicada pelo DX. E a derivada da raiz de X? Já fizemos a derivada da raiz de X de umas 50 maneiras diferentes, né? A derivada da raiz de X dá 1 sobre 2 vezes a raiz de X multiplicado pelo DX. Se você for calcular a diferencial do seno de X, a diferencial do seno de X dá a cosseno de X DX. O que a integral que nós conhecemos, essa primitiva, ela pode ser vista também como uma antidiferencial. Porque esse operador diferencial traz raiz de X em 1 sobre 2 raiz de X DX. Então, eu digo que a antidiferencial é o operador que vai pegar isso aqui e vai levar de volta aqui. A antidiferencial de cosseno de X DX é o seno de X. Aí tem todas aquelas considerações, né? Se você puder colocar uma constante aqui dentro, a derivada de seno de X mais constante vai dar a mesma coisa que cosseno de X DX. Então, eu poderia dizer que a antidiferencial de cosseno de X DX é seno de X mais constante. Bom, por que eu estou falando tudo isso aqui sobre diferencial? É porque eu quero usar essas características aqui do operador diferencial, que eu vou enxergar isso aqui como uma diferencial. Eu quero enxergar, eu quero usar essas características para eu tentar fazer outras manipulações que permitam que eu calcule integrais que até agora eu não calculei. Não pude calcular. Por exemplo, vamos aqui, antes de apagar isso aqui, vamos pensar assim, que você estivesse diante disso aqui, cosseno de 3 sétimos de X DX. Aí você fala assim, ah, professor, mas então isso é muito fácil. Olha só, a gente tem lá a integral número 4. A integral número 4, vamos só lembrar uma coisa aqui para vocês sobre a integral número 4. A integral número 4, ela fala que a integral do cosseno da coisa, de coisa, dá o seno da coisa. Eu prefiro esse quadradinho aqui porque me ajuda a evidenciar isso aqui. Porque se eu colocar cosseno de X DX, muita gente não percebe muito a diferença de cosseno de 3 sétimos de X, acho que é a mesma coisa. Mas quando eu estou em uma situação dessa aqui, eu preciso que essas coisas aqui sejam iguais. Para que eu possa fazer a passagem daqui para cá, eu preciso da igualdade. O argumento do cosseno tem que ser o mesmo que está aqui à direita do Dzinho. E eu não tenho isso acontecendo aqui. Não tenho. Aqui eu tenho o cosseno de uma coisa, de outra coisa. Eu não posso usar a integral número 4 aqui. Eu não posso usar essa aqui. Eu não posso. Do jeito que está, né? Eu vou ter que fazer uma pequena manipulaçãozinha para eu poder. Porque a ideia é sempre ajustar o que eu tenho. Eu tenho que ajustar o que eu tenho a uma dessas 20 aí. É como se você estivesse assim. Imagina você, se você foi colocado em um labirinto. Pensa você em um castelo. Cheio de quarto, para lá, para cá e tal, tal. Você foi colocado dentro desse labirinto e tem 20 portas de saída. Você tem que chegar em uma dessas portas de saída. A mesma coisa aqui. Você vai ser colocado diante de uma integral. É você que ser colocado lá no labirinto. Você tem 20 dessas portas de saída. Você tem que saber para onde você vai. Aqui, por exemplo, quando você olha para cá, você fala assim, a porta de saída disso aqui é a do cosseno. Então eu tenho que ajustar isso aqui para eu poder usar essa porta. A chave que abre essa porta aqui é você conseguir fazer o que está aqui dentro aparecer aqui à direita do desenho. E é isso. O princípio, o início do que nós vamos chamar de substituição simples. Mas nós vamos antes fazer alguns cálculos por manipulação algébrica para que a gente possa usar a substituição em casos que realmente façam sentido. porque isso aqui, por exemplo, não é coisa que eu queira que vocês usem substituição simples. Eu quero que vocês tenham essa resposta aqui mentalmente, de prontidão. Quanto que é a integral de cosseno de 3 sétimo de x? É para você falar isso dá 7 terços do seno de 3 sétimo de x. Tem que ser assim, automático. Então, então é isso. Eu vou agora falar sobre como você fazer manipulações algébricas levando em conta o Dzinho. Pessoal, olha só. Você está diante disso aqui. Primeira coisa que você deve procurar qual será a sua porta de saída. Aqui eu já comentei há pouquíssimos instantes que a porta de saída aqui seria o cosseno. Então, você vai usar a integral número 4 da nossa tabelinha ali. A integral número 4 ela fala assim, que a integral do cosseno da coisa de coisa é o seno da coisa. Então, começa, sei lá, tendo algum objetivo. Eu quero chegar aí. Só que, como nós comentamos há alguns instantes, você só pode usar isso aqui se você tiver essa igualdade aqui. É preciso que essas coisas sejam iguais. E no caso, ali em cima, não está igual. Não são iguais. O que você pode fazer? Você pode ver o que você precisa. Aqui tem um x. Eu preciso, junto com esse x, para que esse que está aqui dentro fique igual a esse aqui, eu preciso que aqui eu tenha um 3 sétimos junto com o x. Então, veja, pessoal. Olha só. Nós vamos deixar aqui 3 sétimos de x. E ali nós vamos colocar assim. Como é a primeira vez, eu vou fazer bem devagarzinho com vocês. Aqui já tem o x, né? Vou colocar o que eu preciso. Eu preciso de um 3 sétimos. coloquei 3 sétimos verde lá. Tomara que vocês estejam vendo. Agora, eu não posso simplesmente colocar esse 3 sétimo verde, né? Sem compensar ele. Eu preciso colocar aqui um número 1, com um disfarce que envolva o 3 sétimo. 3 sétimos. Então, isso aqui é chamado de forma de 1. Como é que eu tenho que multiplicar o 3 sétimo por quê? Pelo quê? Para que o produto dê 1 como resposta. 7 textos. Olha, se você fizer isso, isso que eu estou fazendo aqui é porque é a primeira vez, depois nós vamos fazer isso mais rápido. Na verdade, a ideia é que você faça tão rápido que você não precisa escrever nada para esse tipo de exercício. Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lembrar que esse operador aqui, que eu comentei há poucos instantes, que ele é linear. Então, se ele é linear, essa constante aqui pode sair para cá. E aí, eu vou passar a ficar com o seguinte. Vamos circular isso aqui. Eu vou manter as cores aqui para você ir acompanhando. Vai ficar assim, cosseno de 3 sétimos de x. Aí, esse camaradinho aqui que saiu, vai ficar aqui, 7 terços. e aqui vai ficar de, vamos manter a cor aqui também, de, aqui vai ficar 3 sétimos de x. Agora, eu reparo o seguinte, que esse operador aqui também é linear, nós já falamos sobre isso, a integral é linear. Então, esses 7 terços aqui podem vir para cá. Isso sempre vai acontecer. o número que saiu da diferencial também pode sair da integral. Motivo pelo qual, essas duas etapas aqui, a gente vai queimar elas, a gente não vai passar por elas. Você tem que saber que ela existe. Tá bom? Mas nós vamos fazer mais assim, um pouquinho mais direto. Vai ficar 7 terços da integral do cosseno de 3x sobre 7. Depois aqui tem um d, aqui também vai ficar 3x sobre 7. Só que agora, você percebe que você está em condições de usar isso aqui. porque aqui você tem 3x sobre 7, aqui também você tem 3x sobre 7. Você tem que agora, que essas coisas aqui são iguais. Ó, iguais, faltou um U aqui. Iguais. Então, você pode usar a integral número 6. E a integral número 6, ela fala assim, né, que isso aqui é igual, ó. É 6 não, é 4, né? A integral número 4, ela fala que esse 7 terços aqui vai continuar, vai ficar assim, ó, 7 terços. Aí, ela só, o que ela fala? Que o cosseno da coisa de coisa é o seno da coisa. A minha coisa é o 3x sobre 7. Então, aqui vai ficar seno da coisa, que é 3x sobre 7. Mais uma constante. Viu? Como é que é simples? Simplérrimo, né? Vamos pegar aqui uma outra situação pequenininha também, ó. Vamos chamar aqui de B. Ver se a gente consegue fazer aqui. É... Eu quero integrar, por exemplo, E elevado a x mais 7 dx. Então, vamos procurar nossa porta de saída, né, do nosso labirinto. Vamos dar essas 20 aí. Bom, nós vamos sair disso aqui com a 6, que é a integral da exponencial. Vamos só relembrar o que que diz a integral número 6 aqui. Vou colocar aqui em cima, ó. A integral número 6, ela fala que vale isso aqui. Integral de E elevada a coisa, de coisa, da E elevada a coisa, mais uma constante. Mas veja, que você pode fazer essa passagem se essas coisas aqui forem iguais. Vamos colocar aqui embaixo, né? Se essas coisas aqui forem iguais. Ó, iguais. Eu não tenho isso ainda ali. Não tenho. Então, eu não posso ainda usar essas 6. Aí você vai, agora vai lembrar da definição de diferencial mesmo, né? Você vai olhar pra cá e vai falar o seguinte, cara, mas veja bem, a diferencial de uma função, eu sei que é a derivada da função e multiplicado pelo incremento. Ah, beleza. E se eu encontrar a diferencial de uma função mais uma constante qualquer? Bom, se for uma função mais uma constante qualquer, aí você tem que derivar, né? A função mais essa constante qualquer e multiplica pelo dx. Tá, mas aqui eu vou derivar a soma, né? A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu vou derivar a função f, vou derivar o c, a constante, e aqui vezes o dx. Só que a derivada constante é zero. Né? Então, aqui vai ficar somente assim, f' de x, dx. Ora, mas olha só daqui de cima, f' de x, dx, não é o dfx? Então, isso aqui é a mesma coisa que a diferencial de um f de x. Vamos colocar a conclusão que nós obtivemos aqui. Eu concluí o seguinte, que se eu diferenciar uma função mais uma constante, é a mesma coisa que eu diferenciar somente a função. Isso quer dizer que se eu olhar isso aqui daqui pra cá, eu posso falar o seguinte, que dentro da diferencial, eu posso colocar a constante que eu quiser. por exemplo, se você tiver assim, d raiz de x, é a mesma coisa que d raiz de x mais 3. Você percebe por que vai dar igual? Você não tem que derivar esse negócio aqui, quando você for derivar o 3, ele vai desaparecer, vai dar zero. Então, quando você tem uma situação envolvendo uma soma lá no argumento da função, é fácil de você resolver se você se lembrar disso aqui, que você pode adicionar a constante que você quiser. Aqui, nós não temos aquela igualdade que nós falamos há poucos instantes. Nós não temos essa igualdade aqui, porque lá em cima é x mais 7 e aqui embaixo é somente x. Mas o que eu posso fazer com esse x aqui? Eu posso fazer assim, gente, integral de e elevado a x mais 7 de, o x já estava lá, né? Não acabei de falar para vocês que você pode colocar a constante que você quiser aqui? Ah, então eu posso colocar o mais 30. Pode. Só que o mais 30 não vai resolver o meu problema. O mais 7 resolve o meu problema. Se eu colocar aqui por minha conta o mais 7, eu resolvo o meu problema. Ah, mas eu não tenho que fazer compensação nenhuma? Não, não precisa. porque você vai derivar a constante e a derivada constante vai sumir, vai dar zero. Então você está a acrescentar aquele 7 ali e a mesma coisa é de colocar um zero. Não altera em nada, né? É um zero na soma. Bom, agora aí você repara que você está diante, essas coisas aqui agora são iguais. Veja, eu continuo fazendo manipulação algébrica, só que eu vou manipular esse negócio envolvendo usando, na minha manipulação, o meu diferencial que está aqui. Agora, como eu estou com uma igualdade, eu estou aqui, a minha coisa é esse x mais 7, é elevado a coisa, d coisa. O mesmo que aparece lá em cima, aparece aqui também à direita do dzinho. Então, nesse caso, eu posso usar a integral número 6, 5, 6. E a integral número 6 diz que a integral de e elevar da coisa, d coisa, dá o próprio e elevar da coisa. x mais 7. Aqui vai ficar, é, x mais 7 mais c. Pronto. Resolvido. tchau. Tchau. Tchau.